Pra quem, né? Pois quem não, viu? Então vou falar pra tu aí. Eu emprestei pra Cati Lú... Cati Úrsula. Britney Spears Maris Lane da Silva. Oxe, a gostosa do bairro. Oxe, tu não fala assim não. Ela tava reclamando que ia colocar no vrido o shampoo pra render. Aí eu tive que emprestar. Pois eu vou dar a bola pro primeiro homem que apareceu na rua. Hoje eu tô facinho. Ah, empresto, dinheiros, cascalhos, bufunfas, conto, cash, olha o dinheirinho. Oh, moço do cabelo tingido. Do avô. Quer entrar nos empréstimos? Eu quero, seu gostoso. Oh, mulher, tu me respeite. Eu gostaria de abrir uma conta conjunta. Com quem? Com qualquer pessoa que tenha muito dinheiro, viu? Ah, quero só o seguinte. Eu posso perguntar pra tu como é que funcionam os empréstimos? É simples. Hum. Te empresta 50 contos. Hum. Você paga 10 vezes. De 30 reais. Aí te empresta 100 contos. Hum. Aí você paga 10 vezes de 90 reais. Oh, dá um real. Sobe. Emprestando um real com juros, sai a 16 reais, mendigo. Você me repassa de 10 vezes, de 1,60 centavos por 10 meses. Ô, o roubão vai ter que dar a roupa do corpo pra pagar, ué. Oh, o roubão só tem um short. Que bom só tem um short, viu? O mal do pobre é querer comprar uma roupa nova pra cada lugar que ele vai. Vai querer um empréstimo, hein? Toma minha cueca freada. Eu te dou 2 reais pra tirar essa cueca da minha frente. Combinado, Napa. Eu vou ter de assinar um novo empréstimo pra pagar outro empréstimo que eu tinha sacado pra pagar outro empréstimo. Ô, moça bonita. Ô, Maria Blanca. Qual a garantia que você tem para o empréstimo? Eu, me leva. Negócio fechado. Ô, pai, olha o fosso levando pra ir embora. Vamos comigo, blanca. Ai, eu fiquei tanto tempo fora do texto que eu tô aí cagando e andando. É mesmo. Vamos comigo. Que se vive. Vamos comigo. Não tem fim esse texto. Vamos comigo. Não tem fim essa história. Isso aí. Não tem fim, não. Nossa história sem fim. Acabou. Bora. Olha que legal. Fazendo um fade. Quer dizer... Olha o fade. Bora, vai lá pegar... As músicas do vinil, quando não tinha final, ia baixando. Vocês são ridículos. Tem mais recado na secretária, tem mais tuidão e tem mais recado pra vocês.